No segundo bloco, falamos de alguns investimentos, algumas dúvidas dos telespectadores, o prefeito aqui de Catandu vai respondendo. A gente vai para o segundo bloco, depois o prefeito vai falar também de outros investimentos, vamos falar do meio ambiente, também sobre as prioridades que o senhor gostaria até de complementar, além daquela proposta. Vamos fazer o seguinte? Então, segundo bloco, a gente volta já já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Visita na Record, mais uma vez obrigado por sua audiência, você que nos acompanha aqui da região de São José do Rio Preto. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais a cidade de Catanduva, sabendo dos investimentos, quais são as prioridades do prefeito, toda a equipe lá da prefeitura, também os projetos, porque são inúmeros, inclusive quem está falando sobre a cidade, claro, que é o prefeito da cidade de Catanduva, que está aqui comigo, o prefeito Afonso Macchione. Mais uma vez, obrigado por sua presença, prefeito. Eu que agradeço, é uma honra grande estar aqui e poder falar com toda a comunidade de Catanduva, de toda essa parte do estado de São Paulo, que a gente sabe que a audiência da Record é muito grande e a cobertura também é enorme, né? Com certeza. Eu até costumo dizer, como a gente está aqui batendo um papo, estamos falando da cidade de Catanduva, mas a audiência em outros municípios, as pessoas querem saber o que está acontecendo no município, os investimentos, isso é importante. No primeiro bloco, a gente falou de bastante coisas, algumas dúvidas dos telespectadores. Nesse segundo bloco, a gente vai agora destacar as prioridades. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre as casas da CDHU. Quando a gente fala de geração de empregos, a gente fala de oportunidades também ao cidadão que é digno de ter uma moradia. É ou não é, prefeito? Quem é? Poxa, o trabalhador que está pagando imposto, o trabalhador que está lá querendo ter um conforto com a família, nós estamos inclusive até vendo as imagens aí. Fala um pouquinho sobre esse projeto, esse trabalho de vocês. Na verdade, são 640 casas que virou um verdadeiro cartão de visitas, porque são casas com toda a infraestrutura, casas com o piso frio, piso de cerâmico, azulejo na cozinha, no sanitário, elas possuem aquecedor solar, enfim, são casas mesmo com requinte de acabamento, não é? Todo o bairro, todo pavimentado. Agora, estamos concluindo a construção do posto de saúde da família para atender essa região e especificamente esse bairro. Ampliamos a escola de ensino fundamental, já prevendo esses novos moradores e estamos para iniciar uma construção de uma nova creche, de uma escola maravilhosa, nós vamos investir 2 milhões e meio de reais na construção dessa creche, uma escola infantil. E nós temos aí nesse conjunto habitacional um detalhe extremamente interessante, porque nós fizemos o conjunto dentro dos preços que o Estado determina. e nós conseguimos fazer uma economia de 2 milhões e 900 mil reais, nós deixamos de gastar 2 milhões e 900 mil reais, uma economia feita pela nossa administração, pelos nossos funcionários públicos municipais. E que o governador, sabendo dessa economia que nós fizemos, está nos revertendo esse valor para o município, para que nós possamos construir os muros de arrimo que ainda faltam em algumas casas e essa creche que eu acabei de falar, será construída com a economia feita na construção desse conjunto habitacional. Tá certo, prefeito. A gente tem aqui uma dúvida sobre a escola Gabriel Hernandes. O que o senhor tem a dizer dessa instituição de ensino? Olha, a escola Gabriel Hernandes é uma escola, a que existia, era uma escola extremamente deteriorada, não tinha mais nenhuma condição de insalubridade, as crianças estavam confortavelmente muito mal instaladas. Nós construímos uma nova escola, a nova escola do Gabriel Hernandes, uma escola modelo, com todos os equipamentos novos, com uma merenda de primeiríssima qualidade, como é em todas as nossas escolas do município. E eu pretendo concluir a minha administração com 150 novas salas de aula. Com essas escolas que nós estamos construindo e com os projetos que estão em andamento, nós devemos concluir esse número, que é um recorde absoluto. Eu já até pedi um levantamento, porque eu imagino que nós já estamos construindo muito mais do que o que nós tínhamos de salas de aula no município, salas de aula municipais no município de Catanduco. É importante até a gente destacar, a educação é, eu falo que a gente recebe a educação em casa, primeiro a sua família. A escola para criança é importantíssima, se ela é bem tratada lá, imagina o futuro dela. Ela vai com certeza agradecer o resto da vida que ela teve uma excelente formação dentro da escola, um bom atendimento, merenda, tudo tem que ser muito bem pensado, não é verdade, prefeito? E tem que considerar as crianças que estão indo lá, porque se não for bem tratada, como ela vai chegar na casa dela, né? E outro detalhe, Catanduco é um dos poucos municípios do estado de São Paulo que o aluno tem carga horária de 1.200 horas. A grande maioria dos municípios é 1.000 horas apenas. Ah, então eles ficam por mais tempo. Por mais tempo. Ficam ocupados e aprendendo. Aprendendo, sem dizer que nós temos um sistema de ensino melhor do nosso país, que é o sistema, eu não vou fazer o merchandising aqui, mas é um sistema postilado, com toda a informação necessária na formação do aluno. Fornecemos todo o uniforme, todo o material escolar e todo o transporte escolar é feito pela própria prefeitura, através de 52 ônibus, micro-ônibus e vans adquiridos na nossa administração. Muitos com ar-condicionado e com equipamentos para portadores deficientes físicos. Então, a educação em Catanduva é modelo no estado de São Paulo. Prefeito, este é o seu segundo mandato? Exatamente. Quando o senhor começar, até quando o senhor começou, é uma pergunta que a gente quebra um pouco o protocolo, né? Pois não. Foge do script. Mas para saber agora um pouco da vida do senhor, a gente tem visto aí vários investimentos, essa preocupação como o senhor é o administrador da cidade, que está à frente ali do povo, o que que te levou, poxa, estar à frente da população? O senhor decidir ser prefeito, falar, não, eu tenho muita coisa para fazer. E já são aí quase que sete ou oito anos? Sete anos. Sete anos, né? Nós concluímos o sétimo, o sétimo então estamos indo para o oitavo, né? E aí nós estaremos encerrando duas administrações. Na verdade, eu jamais imaginei, eu sonhei que poderia vir ser prefeito, né? Eu, primeiro, eu não tenho perfil político, eu sou uma pessoa extremamente tímida e sou uma pessoa com pouca cintura, falando aí no jargão popular, extremamente austera, né? E meu perfil é muito diferente do perfil do político. O político normalmente é populista, o político gosta de sair na rua aí dando risadinha, passando a mão na cabeça, agradando a população individualmente. Ou seja, fala demais e pouco faz. Exatamente. O perfil do administrador é exatamente outro, né? A gente tem uma visão macro, a visão é de beneficiar a uma comunidade de forma coletiva e não particularizar. E sem também proteger, né? Amigos, parentes ou quem quer que seja. Nossa administração, administração de justiça de igualdade. Todos têm o mesmo direito. E a prefeitura não está lá para fazer favor para ninguém. A prefeitura cumpre o que tem que ser feito, não é? De acordo também com o planejamento de vocês. De acordo com o planejamento e de acordo com a lei. Eu sempre atuei na área empresarial, né? Tenho várias empresas e eu sou de formação engenheiro civil. E a minha formação sempre foi atuando na área de engenharia. Em determinado momento, amigos me solicitaram que eu viesse a disputar o cargo. E também me achava em condições de fazê-lo. E preocupado com o futuro da própria consciência. Se eu não aceitar um desafio desse, será que quando eu for mais velhinho, mais idoso, a minha consciência não vai me dizer? É, virar um arrependimento. Exatamente. Você teve oportunidade e você não fez. Então você não tem o direito nem de reclamar da situação que a cidade se encontra, né? Então hoje não. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, fiz o máximo e procurei fazer o melhor. O senhor é de lá. Eu sou nascido em Catanduva, né? Ou seja, o senhor está respeitando a sua casa. Exatamente. Que é muito importante. Não é um aventureiro. E o carinho é diferente. Quando você faz pela sua casa, é diferente. É diferente de você fazer por uma casa alugada, que você está de passagem. Hoje você chega, se instala e terminou aquele contrato, você se retira. E sabe lá, Deus, para onde você vai e o que você deixou, né? A nossa situação é diferente. Nós somos nascidos, a nossa família está toda em Catanduva. E os nossos filhos também trabalham em Catanduva. Então, a gente está muito enraigado naquela cidade. Ô prefeito, bom, já que eu te perguntei isso, desde quando o senhor começou ali na sua administração, o senhor ainda tem bastante tempo, ainda dá para fazer muita coisa. E vamos fazer. Embora o tempo não permita, porque a gente até costuma falar. Falar de administradores é muito fácil. Só que estar à frente desse cargo não é tão fácil assim. Por quê? A gente não vai atingir os outros administradores, outras pessoas que estavam lá. Mas ainda, quando o senhor encerrar, vai ficar faltando alguma coisa assim que o senhor, poxa, deveria ter feito mais? Ou o senhor está caminhando conforme a sua proposta de início? Era isso que eu queria fazer e é isso que está acontecendo? É uma situação extremamente interessante, porque eu, na minha forma de ver, eu superei as minhas próprias perspectivas. Eu acho que eu fiz muito mais do que eu imaginava que pudesse fazer. Mas eu saio sentindo um vazio enorme, porque muitas coisas nós não vamos conseguir fazer. E muitas coisas que a gente também gostaria de fazer. Então, existe aí um paradoxo. Nós fizemos mais do que a gente imaginava, mas não conseguimos fazer o tanto quanto nós queremos fazer. Então, muitas coisas importantes para o município. Vai ficar aí para o nosso sucessor, vai ficar aí para as gerações futuras. Ou seja, a gente tem que também até falar daquele jeito. A gente faz o que está ali proposto e tudo respeitando o seu devido tempo. Nada acontece da noite para o dia, né? Exatamente. E mesmo porque você também não tem dinheiro para fazer tudo o que você quer. E nós recuperamos a cidade. Nós reformamos todos os prédios públicos, com raríssima exceção. Talvez o que ainda não foi reformado vai ser. Então, nós recuperamos o patrimônio público municipal em todos os aspectos. Todas as escolas reformadas, todas ganharam quadra coberta, todos os postos de saúde, se não foram todos reformados até o final da nossa administração, o serão. Fizemos 100 quilômetros de recape dentro da cidade. Ou seja, recuperamos a malha viária da cidade. Mais 50 quilômetros de vias que não tinham pavimento, que eram ruas e terra. Fizemos o pavimento, fizemos 15 quilômetros de galerias de águas pluviais. Mais de 30 quilômetros de emissário de esgoto, nesses córregos que nós comentamos há pouco. Com recursos do próprio município. Agora que nós estamos usando recursos da União para fazer o grande interceptor. Enfim, nós demos um salto de qualidade. Tínhamos dois poços no Aquífero Guarani, que abastecem a cidade. Construímos um e estamos construindo outro. Ou seja, estamos dobrando a capacidade de adução de água. E, ao mesmo tempo, estamos quase que dobrando a capacidade de reservação. Tínhamos 13 milhões de litros e construímos outros 8 milhões de litros. Ou seja, mais do que 50% do que tínhamos em 90 anos. Está todo vapor, está em plena expansão. Isso é muito importante. Prefeito, eu quero agradecer a presença do João, parabenizar pelo trabalho. Acredito que a população que está assistindo aí da cidade de Catanduva... Se tiver alguma dúvida, não deu para a gente perguntar aqui para o prefeito, tem aí o site, coloca aí na tela, www.catanduva.sp.gov.br. Obrigado e uma boa tarde, professor. E eu mesmo respondo a essas informações que vêm no blog, que está lá nesse endereço. São respondidos por mim pessoalmente. Eu faço questão disso. Fica mais fácil. Muito obrigado mais uma vez. E também continue mandando seu e-mail e sua sugestão aqui para o Visita na Record. Manda também para o meu particular, robsonrice.com. Bom fim de semana. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto